Música Reduzir o tempo de tramitação e a quantidade de processos aguardando o julgamento são grandes desafios enfrentados pelo Judiciário brasileiro. No Superior Tribunal de Justiça, corte responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o país, o número de processos não para de crescer. Anualmente, o STJ recebe cerca de 350 mil novas demandas e em mais de três décadas de existência já ultrapassou a marca de 7 milhões de processos julgados. Por isso, é cada vez mais necessário planejar e somente uma estratégia forte para garantir resultados expressivos que atendam às expectativas do cidadão por agilidade e segurança jurídica. Música Eu comparo o planejamento estratégico como um farol que orienta todas as unidades do STJ a seguir no mesmo rumo. Cada unidade que acompanha seus indicadores a fim de alcançar algum objetivo estratégico contribui, auxilia o tribunal para que a gente atinja o nosso objetivo e o tribunal chegue na sua visão, aonde ele quer chegar. Com esse intuito, o tribunal, alinhado às diretrizes propostas pelo CNJ ao Poder Judiciário Nacional, elaborou o Plano Estratégico STJ 2021-2026. Construído de forma colaborativa, o trabalho contou com o comprometimento dos ministros da corte e com o esforço dos servidores da casa, porque é assim, juntos, que as peças fundamentais desse importante motor vão se encaixar, colocando-o em funcionamento em direção à visão do STJ para o horizonte 2026. Consolidar o STJ como uma corte de precedentes que oferece justiça ágil, moderna, preventiva e cidadã. O ordenamento jurídico brasileiro é piramidal, então uma corte de precedentes é justamente a corte de vértice, ou seja, aquela que está no topo dessa pirâmide do ordenamento que vai dar a interpretação final sobre uma determinada questão jurídica e esse entendimento vai ser replicado obrigatoriamente nas coisas ordinárias. Espera-se que o STJ como corte de precedentes realmente dê a última palavra naquele entendimento para a formação de precedentes qualificados de matérias multitudinárias, ou seja, que são repetitivas, que reincidentemente chegam ao tribunal. Trabalhando para alcançar esta visão de futuro proposta para 2026, o STJ cumpre sua missão constitucional, uniformizar a interpretação da legislação federal e oferecer justiça ágil e cidadã. Direcionamento guiado por meio de valores institucionais que se complementam. Eu costumo pensar que a missão do STJ é a bússola que nós temos, que aponta para o nosso norte. Então o STJ tem esse papel, um papel constitucional, que veio com a Constituição de 1988, quando o STJ foi criado, e o STJ, na sua missão, ele tem esse componente de agilidade. Tem que ser uma justiça ágil, tem que ser a entrega de uma prestação jurisdicional ágil, para chegar no momento em que o cidadão precisa. O planejamento desenvolvido para o ciclo 2021-2026 é representado graficamente pelo mapa estratégico, desenhado sobre três pilares fundamentais, pessoas e recursos, processos internos e sociedade, o que facilita o seu entendimento e implementação por todos. O pilar que se refere às pessoas e aos recursos visa garantir indivíduos capacitados, modernização tecnológica e recursos financeiros suficientes. No pilar relacionado aos processos internos estão todos os suportes necessários ao aprimoramento da prestação jurisdicional. Já no último pilar, a preocupação é com a imagem, a transparência e a cidadania. O resultado desse trabalho se reflete no atendimento às demandas e expectativas da sociedade por uma justiça ágil e cidadã. Esse mapa ganha vida por meio de projetos definidos em perfeita sintonia com as metas, os objetivos e a visão do tribunal, tais como a triagem processual avançada, o projeto de redução de demandas e o plano de transformação digital. A inovação é um ponto marcante no plano estratégico 21-26. E ele demonstra a preocupação do STJ em buscar novas soluções com base no amplo trabalho de gestão da informação, de inteligência de dados e o uso de inteligência artificial para aperfeiçoar a sua atuação jurisdicional e atender as demandas da sociedade. Eu diria que a inovação está sendo vista pelo STJ como um instrumento para tornar a sua atuação jurisdicional mais inteligente, mais estratégica, mais eficiente e, dessa forma, mais próxima dos interesses e das necessidades dos cidadãos. Costuma-se dizer que o passado pertence à história, mas o amanhã, esse sim, é uma questão de estratégia. O plano estratégico STJ 2021-2026 é o caminho a ser seguido para os desafios atuais e futuros. Afinal, o tempo não para, o futuro é agora e o tribunal é você quem faz.